O caminhão baú tomba no anel viário em Aparecida de Goiânia. Com esse, já são quatro acidentes só no mês de outubro. O caminhão tombou na lateral da pista do anel viário no momento que fazia a rotatória. O trânsito no local não ficou prejudicado, mas impressionou quem passava pela via. Justamente porque esse tipo de acidente está cada vez mais frequente na região. Na semana passada, uma carreta carregada com plumas de algodão tombou em outro ponto do anel viário. Também em Aparecida de Goiânia. E a carga da carreta se espalhou, deixando a pista parcialmente bloqueada. Estas imagens que foram enviadas por telespectadores da TV Serra Dourada mostram dois acidentes que aconteceram no início deste mês, na mesma rotatória, apenas mudando os sentidos. Em outro tombamento, uma carreta que transportava combustível acabou provocando um grande incêndio e destruindo a estrutura de um posto que ainda nem tinha sido inaugurado. Obrigado.